A ferramenta ASUS como embasamento conceitual para a proposição de inserção do conceito de sustentabilidade na formação do arquiteto e urbanista. Considerando as novas necessidades das edificações e ambientes urbanos, bem como o distanciamento do tema nos currículos tradicionais do ensino de arquitetura e urbanismo, o objetivo dessa pesquisa foi a identificação das disciplinas potenciais para a inserção dos conceitos de sustentabilidade na grade curricular do curso de arquitetura e urbanismo das faculdades integradas de Aracruz. O termo sustentabilidade é bastante utilizado no setor da construção civil, como tema de pesquisas, seminários e congressos. São discutidos desde materiais e técnicas construtivas até o uso da edificação, permitindo identificar diversas possibilidades de aplicação dentro da arquitetura. As ferramentas de avaliações e certificações de edifícios auxiliam na busca por práticas sustentáveis no setor, pois determinam parâmetros que contribuem na tomada de decisões desde a etapa de projetos. Entretanto, projetos de menor porte não demandam certificações e o despreparo acadêmico de profissionais projetistas pelo desconhecimento de conceitos e tecnologias voltadas para este fim distancia o discurso da prática e seus resultados. Essa pesquisa teve como motivação a identificação da necessidade de disciplinas voltadas ao que se chamou de ensino da sustentabilidade na graduação. A metodologia se baseou na análise das emendas de disciplinas e verificação de aplicabilidade dos itens da ferramenta de avaliação ASUS, desenvolvida pelo Laboratório de Planejamento e Projetos da UFSS. Como resultado, constatou-se uma defasagem entre o ensino e o mercado, e que algumas disciplinas possuem grande potencial para a inserção dos conceitos e ensino das práticas para edificações mais sustentáveis. A partir das primeiras observações, verificou-se que a viabilidade da proposta passa pela reformulação cronológica e estrutural da grade curricular. Entretanto, cabe ressaltar que a presente pesquisa possui um enfoque bastante específico, e que a matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo é bastante ampla, devendo ser considerada os diversos outros fatores que não só a aplicação sistemática dos conceitos de sustentabilidade. Essa pesquisa ainda leva à reflexão que o tema sustentabilidade precisa ser abordado de forma direta e clara em sala de aula, e não somente de forma genérica. É importante que o graduando tenha ciência do que é o termo e de como aplicar o mesmo. Obrigado pela atenção e tenham todos um excelente congresso. Obrigado. Obrigado.